Música Amigo ligado na tela da TV Aramaçã, tudo pronto pro início de segundo tempo? Aqui no campo Pompilho, saída de bola do Colégio Arbus, a bola já tá rolando Por enquanto um pra equipe do Pantera Imóveis, zero pra equipe do Colégio Arbus Tem um recuo de bola ali, falta que favorece a equipe do Colégio Arbus Logo nesse comecinho de segundo tempo Música Faltem dois lances, falta que favorece o Colégio Arbus Nesse comecinho de segundo tempo Tá autorizado o pé direito, bola, batida pro gol Teve desvio, escanteio Escanteio pra equipe do Colégio Arbus, vem pra pressão nesse comecinho de segundo tempo Lá pelo lado esquerdo, coloca a bola na marca, vai chuveirar essa bola na área Vem o Arbus, autorizado, pé direito, levantamento vem, segunda trava e faz o domínio Puxou pro pé direito, tentou bater pro meio da área Chegou travando ali a defesa Tocada interessante do Murilo Bola batida pelo Juan, direto pela linha de lado Reposição de bola pra equipe do Pantera Imóveis Sai jogando ali o Dudu Ganha mais um arremesso lateral Vem de novo pra bola o Dudu Pra fazer a cobrança do arremesso Faz o levantamento mais à frente Acabou escorregando no lance o Arthur A bola sobrou com o time do Pantera Foi bem demais, agora saiu pro jogo o Lucão Se recupera, vem pro campo de ataque Ganhou na velocidade do Dudu Linha de fundo, tentou o cruzamento Explodiu ali em cima da marcação do Pedro Escanteio Escanteio mais um que favorece a equipe do Colégio Arbus Vem na pressão nesse segundo tempo Vai perdendo o jogo por 1x0 Vai colocar essa bola na marca o Colégio Arbus Encarregado da batida é o Lucão Já tá autorizado o camisa 7 Pé direito na bola Levantamento que vem lá dentro da área Passou pro todo mundo Vai sobrar essa bola lá pelo lado direito Tenta arrancar em velocidade Vem o Gu, toma a frente Recomeça o jogo Trabalha essa bola aqui pelo campo de defesa Com o Gabi Bate lá pro campo de ataque Consegue ganhar na finta de corpo o Lucão Pelo lado direito Tenta levar na velocidade Tentou bater pro meio da área A bola acabou se perdendo pela linha de fundo Reinaldo Leiva, nós vamos nos encaminhando pra marca de 4 minutos É o segundo tempo Pantera Imóveis vai vencendo com gol marcado no finalzinho Da primeira etapa Gol marcado pelo Enzo Primeiro tempo muito movimentado E o segundo tem ido no mesmo ritmo As equipes buscando gol O Pantera Imóveis que estava até acuado no momento Que fez o gol no finalzinho da primeira etapa Ganhou corpo Nessa segunda etapa Tá indo bastante pro ataque O Arbus Tá tentando na base da velocidade Surpreender E chegar nesse gol do empate O jogo é equilibrado As duas equipes Têm chances de ficar com essa taça Só no finalzinho mesmo Que tudo vai se definir Equipes que tiveram campanhas semelhantes Até ao longo do torneio Por isso chegaram essa grande decisão Que reúne os campeões Do primeiro e segundo semestres Passamos a marca dos 4 minutos Segundo tempo Lucão Bate essa bola pro campo de ataque Vai ficar em disputa ali pelo meio campo Chegou o ping O Arthur Toma a frente Tenta dar um tapa na frente Veio na cobertura Afasta de qualquer maneira O Giovani Aí Luquinhas Lucão Consegue tomar dele Levou pra cima da marcação Lucão De pé direito Cabe até o chute Ele bateu Cruzado Gol Do Colégio Arbus É gol do Lucão Camisa número 7 Marca de 4 Quase 5 minutos Segundo tempo O jogo tá empatado Aqui no campo Pompilho Um pro Colégio Arbus Um também pro Pantera Imóveis Reinaldo Lucão Um dos destaques Da equipe do Arbus Levou na jogada individual Ele tem muita velocidade Habilidade Difícil tomar a bola dele Levou pra dentro E bateu cruzado com força Um golaço Do Lucão Que vem sendo Nesse segundo tempo O melhor jogador em campo Tenta chegar o Pantera Imóveis Chegou afastando ali a defesa Tem jogador caído O jogo tá parado TV Aramaçã TV que já nasceu campeã Oferecimento Grupo Fera McDonald's Pantera Imóveis Renova Farma E Transtevere Cidadania Italiana O que é que tá aqui É, tá bombado Cês horas Pedro 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 Reposição de bola Para a equipe do Pantera Imóveis Remesso lateral Batido pro meio Dividiu Ainda tentou ganhar de cabeça Luquinhas A bola sobra com o Lucão Ele tenta arrancar Pro cabo de ataque Sempre na jogada individual Deu um tapa na frente A bola é boa Buscando o Gustavinho Já solta de novo no meio Com o Lucão Lucão tentou O passe mais à frente Chegou brigando por baixo Voltou de novo com o Lucão Ele abriu pro Murilo Cabe o chute Pé direito Engatilhou Bateu pro meio da área Gustavinho Tenta o domínio A bola acabou escapando dele Sobra de novo lá pelo lado esquerdo Tá de costas pra área Tenta dar o combate ali O Arthur Ele recomeça o jogo A bola é com o Arthur Da equipe do Colégio Arbus Tentou bater pro meio Sobra de bola de novo ali Com o Pantera Imóveis Retoma o Lucão Arthur Abre o jogo com o Murilo A bola é boa Ainda o Murilo Limpou o lance Levou pra linha de fundo Pé direito Bateu pro meio A bola passou por todo mundo Vai sobrar de novo ali Com o Gustavinho Evita a saída de bola Pela linha de lado Deu um tapa mais à frente A bola acabou se perdendo É só tiro de meta São sete minutos Do segundo tempo Nós vamos chegando aí A metade dessa segunda etapa Reinaldo E segue a pressão do Arbus O Arbus depois do gol de empate Realiza uma pressão muito forte Pra cima do Pantera Imóveis Tá melhor no jogo Destaques aí pro Lucão E pro Murilo também Que quando pega a bola Tem muita velocidade Deixa a defesa Da equipe do Pantera Empolvorosa Bola saindo pela linha de lado Reposição de bola Pra equipe do Pantera Imóveis Arremesso lateral Batida ali pro meio O Luquinhas É quem faz o domínio A bola ainda sobra Chegou dividindo o Lucão Último toque Foi do Juan Pietro Pra reposição de bola O Colégio Arbus O Arthur batendo lá Pro campo de ataque Tentou antecipar a jogada O Murilo O Murilo A bola ainda sobra ali pelo meio Com o Juan Ele abre o jogo Pelo lado esquerdo Gustavinho de primeira Abrindo o jogo Pela ponta Bramado molhado A bola corre demais E acabou saindo Pela linha de lado São oito minutos e meio O jogo está empatado Um a um Aqui no Campo Pompilho Gustavinho Bateu direto Pela linha de fundo Sempre bom lembrar Que em caso de empate Com esse resultado Por exemplo Teremos pênaltis Essa é a decisão Da Supercopa Categoria Sub-9 O braço de arremessão Atral vai ser feita Pelo Colégio Arbus Chega de novo Ali pelo lado direito Colégio Arbus Cruzamento Vem pro meio Da área Pro Gustavinho A bola passou por ele Ainda não saiu Ajeitou pro Lucão Dominou Limpou o lance Clareou Sobrou ainda Sobrou ainda Sobrou ainda com o Colégio Arbus Chegou travando O Arthur Voltou de novo Lucão Fez o corte Sobrou pro Juan Luquinhas Mas antecipe Afasta de qualquer maneira Aí o Arthur Girou bem pra cima Na marcação Perdeu a bola Vem o Pantera Imóveis Chegou bem Pra se recuperar E botar pra linha de fundo O Arthur É escanteio Quase que o Juan Pietro Sai com essa bola Na cara do gol São 10 minutos Do segundo tempo É a reta final Da segunda etapa Escanteio vai ser batido Pelo lado esquerdo De ataque Bola na marca Toma distância Juan Pietro Pé esquerdo Bateu pro meio A bola sobrou Afasta de qualquer maneira Lucão Voltou de novo Pela intermediária Deu um tapa na frente Consegue dominar o Lucão Deu um tapa Conseguiu escapar Na velocidade Boa bola aberta Pelo lado direito Aí o Arthur Chegou bem na contenção Tentou cruzamento E a bola sobra Aí nas mãos Tu Juan Já havia saído Segundo a arbitragem O jogo está parado O escanteio vai ser batido Pela equipe do Colégio Arbus Estava ajeitando por ali O Arthur Já saiu da bola Fica com a cobrança Agora o Lucão Autor do gol Do Colégio Arbus Bateu pro meio Da área Com muita força A bola tocou No travessão Evita a saída De bola Pela linha de lado Segue no campo De ataque O Colégio Arbus Bom corte Cabe o cruzamento Chegou pro baixo Fez bem O corte O Arthur É mais um escanteio Pressão do Colégio Arbus Vem de novo o Lucão Pé direito Bateu fechado Sai o Juan Deu um tapa na bola Ela vai sobrar com o Luquinhas Vem em velocidade agora O Luquinhas Conseguiu dar um tapa na frente Vem na habilidade Chegou pro baixo Bem demais Pra fazer o corte O Gabi Olha que sobra Pela linha de lado A remissão lateral Favorece o Pantera Imóveis Pra cobrança o Pedro Faz a cobrança de arremesso lateral Bola acabou saindo TVA na maçã A TV que já nasceu campeã Contra-ataque agora Da equipe do Colégio Arbus Pelo lado esquerdo O Murilo Tenta na jogada individual Chegou por baixo Fez o corte Voltou de novo Insiste Briga Rasga de qualquer maneira Voltou pro Lucão Tá de frente Pateu pro gol O Juan encaixou E fez a defesa Tentava o domínio ali Pelo meio de novo o Lucão Vai sobrar essa bola aqui Com o Pedrinho Bate lá Pro campo de ataque De novo arranca o Lucão Chegou por baixo o Arthur Fez o corte O jogo tá parado Tá sentindo ali o Luquinhas Tempo pro Reinaldo Leiva Analisa Reinaldo Vamos chegar na marca De 14 minutos Segundo tempo O jogo segue empatado E a última etapa A gente sempre lembra Um pouco mais curta São só 10 minutos É, terá menos tempo Tanto a equipe do Pantera Imóveis Quanto do Arbos Pra fazer o seu gol Mas nessa segunda etapa A equipe do Colégio Arbos Tá mais ofensiva Através do Lucão Que puxa esse contra-ataque O Murilo também na habilidade Vem conseguindo ficar perto do gol Tá se defendendo bem o Pantera E saindo na velocidade do Luquinhas Ali no contra-ataque Pra tentar o seu gol Tá indefinido O jogo é muito bom Digno de uma grande final E aqui no Gramado Pompilha A gente já vê Garotos que tem os fundamentos Já do futebol Esse Lucão É impressionante Como ele carrega a bola O próprio goleiro Juan Também Que se agacha certinho Trabalho também Dos treinadores Que vão mostrando aos meninos Como é o mundo do futebol A emissão lateral Vai ser batida O finalzinho De segundo tempo Aqui no Campo Pompilho Pra cobrança do Pantera Imóveis Faz o levantamento Ali pro campo de ataque Gustavinho Bate pro alto Fica em disputa Murilo Faz o domínio Traz pro meio Aí o Arthur Deu um tapa na frente A bola é pro Lucão Ele vem em velocidade Correu demais o Lucão No segundo tempo Levou pra linha de fundo Bateu pro meio da área Chegou afastando a defesa De novo o Lucão Pé direito Bateu pro meio da área Fez o domínio Murilo Bateu pro gol Gol Do Colégio Arbus Murilo Camisa número nove No finalzinho Do segundo tempo O Colégio Arbus Faz o segundo gol Do jogo Dois pro Colégio Arbus Um pra equipe do Pantera Imóveis E encerrado o segundo tempo Tem mais dez minutos agora no terceiro tempo Pra decidir o campeão da Supercopa A TVA na maçã A TV que já nasceu campeã Oferecimento Colégio Arbus Colégio Singular Cop E Gráfica Franquim O árbitro mandou voltar A saída ali do meio campo O Juan já tava prontinho ali pra bater pro gol E o gramado molhado né Choveu bastante durante a noite O chute do Juan É perigoso O Juan bateu lá pro campo de ataque Chegou rebatendo o Arthur O Juan tá fora do gol Vem Colégio Arbus O Juan abre o jogo lá pelo lado esquerdo Gustavinho dominou Adiantou bem a bola Na hora de bater pro meio da área Se perdeu Acabou esquecendo Tiro de meta pra equipe do Pantera Imóveis Agora sim encerra o segundo tempo Colégio Arbus na frente Dois a um pra cima do Pantera Imóveis TVA na maçã A TV que já nasceu campeã A TV que já nasceu campeã O Jornal da maçã Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 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 Vamos